Aleluia Cristo está vivo Aleluia Ele é tudo que eu preciso Aleluia Aleluia Cristo está vivo Aleluia Ele é tudo que eu preciso A igreja vai caminhando, lutando e vencendo as forças do mal Deixa de lado a tristeza, esquece os problemas e fique sorrindo O mundo oferece dinheiro, prazeres e fama pra tentar nos levar Mas o crente não se deixa enganar Ele vem e a igreja e começa a cantar Aleluia Aleluia Cristo está vivo Aleluia Ele é tudo que eu preciso 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 Aleluia Se o mundo oferece prazeres, Jesus oferece a paz que é real Se o mundo oferece riqueza e sua glória, Jesus nos dá a vida eterna Nada consegue tirar e nem separar o cristão de Jesus Porque Cristo já ressuscitou, está em nossa frente dando-nos proteção Aleluia, Cristo está vivo Aleluia, Ele é tudo o que eu preciso Aleluia, Cristo está vivo Aleluia, Ele é tudo o que eu preciso Foi Cristo que morreu lá no Calvário Morreu para salvar o pecador Foi ele sem pecado e sem culpa Que na cruz mostrou seu grande amor Foi Cristo quem morreu Mostrando seu amor Só ele que batiza E salvou o pecador Foi Cristo quem morreu Mostrando seu amor Grande amor Só ele que batiza E salvou o pecador Hoje arrependido aqui choras Buscando de Jesus o seu peço Vem com confiança aos pés do mestre E nele encontrarás a salvação Foi Cristo quem morreu Mostrando seu amor Grande amor Só ele que batiza E salvou o pecador Foi Cristo quem morreu Mostrando seu amor Grande amor Só ele que batiza E salvou o pecador Foi Cristo quem morreu Grande amor Mostrando seu amor Grande amor Só ele que batiza E qu 不要 Cristo vai passar Cristo vai passar Vai curar oinde Fazer o crente Novas línguas falar Cristo vai passar Cristo vai passar Vai curar o doente Fazer o crente Novas línguas falar Muitos servem um Deus de madeira Imagem de pedra que não pode falar Mas eu sirvo um Deus que fala E hoje aqui ele vai falar Vai falar que te ama, te ouve Perdoa e salva o pecador Fala Senhor Fala Senhor Fala meu Deus Tua voz queremos ouvir Fala Senhor Fala Senhor Fala meu Deus Tua voz queremos ouvir Quanto servem um Deus que tem pés Mas que não pode caminhar Para fazer o seu Deus andar Tem que sua imagem carregar Mas o meu Deus é um Deus que anda E hoje aqui ele vai passar Cristo está passando Cristo está passando Está curando o doente E o crente está batizando Cristo está passando Cristo está passando Está curando o doente E o crente está batizando Está curando o doente E o crente está batizando A CIDADE NO BRASIL Pensamentos surgem assim Jesus abandonou-me na hora mais triste Não vou resistir Mas é aí que o Espírito de Deus Vem te consolar Dizendo não, não chores mais Sou Deus meu, quero te abençoar Irmão Chegaste aquilo tudo Pensando, minha cruz está tão pesada Mas Jesus é um bom carpinteiro Fez tua cruz na medida exata Mas é aí que o Espírito de Deus Vem te consolar Dizendo não, não chores mais Sou teu Deus, quero te abençoar Mas é aí que o Espírito de Deus Vem te consolar Dizendo não, não chores mais Com teu Deus, quero te abençoar E olhei Eis que vi uma porta aberta no céu E uma voz Como de trombeta Dizendo Sobe para aqui E te mostrarei o que deve acontecer Depois destas coisas E vi um cordeiro Chamado leão Chamado leão da frigo de Judá A raiz de Davi Que venceu para abrir o livro E seus sete selos Oh, aleluia E quando o cordeiro Abriu o sexto selo Sobreveio um grande terremoto O sol Tornou-se negro como saco de silício E a lua Tornou-se como sangue E o céu O céu O céu recolheu-se como um pergaminho Quando se enrola Então Todos os montes e ilhas Foram movidos nos seus lugares E os reis da terra Ah Os reis da terra Os grandes Os comandantes Os ricos Os poderosos E todo escravo E todo livre Se esconderam nas cavernas E nas rochas das montanhas O abril A palavra cumpriu-se A terra O abril 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 Aleluia, aleluia, com Jesus já estaremos Porque guardaste a palavra da minha consciência Também eu te guardarei na hora da tentação Que há de vir sobre o mundo inteiro Para tentarmos que abrigam na terra Aleluia, aleluia Com Jesus já estaremos Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Com Jesus já estaremos Aleluia, aleluia Com Jesus já estaremos Eu creio num Deus Que ainda opera milagres Eu creio num Deus Que transforma o homem mal Eu creio num Deus Que dá fim no sofrimento Eu creio num Deus Eu creio num Deus Que cura a enfermidade Eu creio em Deus Pela morte de Jesus Eu creio em Deus Pelo sangue lá da cruz Ele existe e é real Ele nunca falhará Eu creio num Deus Que minha vida transformou Eu creio em Deus Eu creio num Deus Que o diabo faz correr Que o diabo faz correr Eu creio num Deus Que é Deus de maravilhas Eu creio num Deus Que está vivo entre nós Eu creio em Deus Eu creio em Deus Pela morte de Jesus Eu creio em Deus Pelo sangue lá da cruz Ele existe e é real Ele nunca falhará Ele nunca falhará Eu creio num Deus Eu creio num Deus Que minha vida transformou Eu creio em Deus Pela morte de Jesus Eu creio em Deus Pelo sangue lá da cruz Ele existe e é real Ele nunca falhará Eu creio em Deus Eu creio num Deus Que minha vida transformou Eu creio num Deus Que minha vida transformou Eu creio num Deus Eram três horas da tarde Os cravos feriam As mãos de meu Jesus Lá estava meu Mestre Lá estava meu Mestre O Filho de Deus Pregado sobre a cruz Lá no clube do monte A luz se apagou As trevas desceram As trevas desceram Mataram meu Jesus Ele morreu por ti Ele morreu por ti e por mim Foi por amor que ele se deu Mas não ficou morto Mas não ficou morto O Filho de Deus Três dias após O Filho de Deus O Filho de Deus Tantas horas passaram 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 Paguei Não sofras assim Segura Minha mão Deixando eu Grandes coisas vão acontecer Grandes coisas vão acontecer Grandes coisas vão acontecer Se você confiar em Jesus Grandes coisas vão acontecer Grandes coisas vão acontecer Grandes coisas vão acontecer Se você confiar em Jesus Vai salvar, reibertar Vai curar, rebatizar Vai encher tua vida de gozo E faz curadora Vai salvar, reibertar Vai curar, rebatizar Vai encher tua vida de gozo E faz curadora Grandes coisas vão acontecer Grandes coisas vão acontecer Grandes coisas vão acontecer Grandes coisas vão acontecer Se você confiar em Jesus Grandes coisas vão acontecer Grandes coisas vão acontecer Se você confiar em Jesus Vai salvar, reibertar Vai curar, rebatizar Vai encher tua vida de gozo E faz curadora Vai salvar, reibertar Vai curar, rebatizar Vai encher tua vida de gozo E faz curadora Vai salvar, reibertar Vai salvar, reibertar Vai curar, rebatizar Vai encher tua vida de gozo E faz curadora Vai salvar, reibertar Vai curar, rebatizar Vai encher tua vida de gozo Vai salvar, reibertar 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 A Bíblia fala dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus Fui pela fé que Deus de Abel se agradou, Enoque pela fé ao Senhor adorou E pela fé em Deus Noé a arca fez, a chuva após caiu, Noé então subiu Sejas tu assim, irmão, um herói da fé, Sendo missionário onde Deus te manda ir Ou sejas tu também, irmão, um herói da fé, Sustentando outros onde tu não podes ir Abraão e Sara foram heróis da fé, Obedeceram quando Deus chamou Isaac pela fé Jacó abençoou, Jacó idoso já ao Senhor adorou E próximo ao seu fim José profetizou, E pela fé em Deus o Hebreu Moisés venceu Sejas tu assim, irmão, um herói da fé, Sendo missionário onde Deus te manda ir Sejas tu também, irmão, um herói da fé, Sustentando outros onde tu não podes ir Sejas tu assim, irmão, um herói da fé, Sendo missionário onde Deus te manda ir Sejas tu também, irmão, um herói da fé, Sustentando outros onde tu não podes ir Seja tu também, irmão, um herói da fé, Sustentando outros onde tu não podes ir Seja tu também, irmão, um herói da fé, Sustentando outros onde tu não podes ir Seja tu também, irmão, um herói da fé, Sustentando outros onde tu não podes ir